Olá, aqui é o Bom de Dica. Na estrada, todo cuidado é pouco, principalmente na hora de fazer ultrapassagem. Antes de começar a manobra, certifique-se de que não há carros vindo em sentido contrário. Lembre-se, não ultrapasse na faixa contínua. Sinalize com a seta sua intenção de passar ao motorista da frente. Vá para a pista da esquerda e acelere. Não esqueça de sinalizar seu retorno. Boa viagem a todos e até a volta!